Um problema será sempre, tendo em conta que sofrer nunca é bom, para aquilo que é o desempenho da equipa. Agora, depende sempre daquilo que nós possamos fazer enquanto avaliação, do próprio contexto. E sendo nós, Sporting Braga, uma equipa tão bem que marcou em todos os jogos. Uma equipa que, de facto, procura estar grande parte do tempo de jogo próximo da baliza contrária. Poderá tirar alguns momentos em que possa ficar mais exposta, porque a verdade é que nós jogamos para procurar o golo. Não é característica nossa, minha, dos meus jogadores, de ter uma equipa remetida ao último terço, próximo da sua área. Defender com toda a gente atrás da linha da bola. Não é essa a característica que nós temos, nem é esse o padrão de jogo que temos enquanto dinâmica. Agora, a verdade é que o tal crescimento que falo, passa também por nós podermos crescer do ponto de vista defensivo, de não permitir tantas ocasiões ao adversário, mantendo aquilo que é a nossa aptidão pela baliza contrária e continuar a fazer golos como sempre foi feito até então. O lado emocional é bastante importante, já o disse também aqui convosco, que é um dos aspectos que eu considero muito para aquilo que é o sucesso, porque de facto termos uma equipa, termos jogadores emocionalmente estáveis e fortes, seremos sempre mais capazes para poder pôr em prática aquilo que nós hoje temos aqui no Sporting Braga, que é um plantel, uma equipa de grande qualidade individual, técnico-tática. O Estrela é uma equipa que se tem batido bastante bem. É uma equipa que nós temos em consideração tudo aquilo que é o seu potencial. No entanto, aquilo que é o nosso foco e aquilo que é a nossa principal preocupação é podermos dar continuidade ao bom resultado e à boa exibição conseguida na última jornada para que esse possa ter sido um passo em frente, um passo de crescimento.